O que você achou? Da poesia? Não, cara, do vovô ter mentido. Quem disse que ele mentiu? O vovô não existe, mano. Foi tudo invenção da cabeça dele. Isso não é científico, cara. Ah, e daí? Nós não aprendemos do mesmo jeito? É, nisso você tem razão. Quer saber? O vovô é que está certo. A ciência é muito importante, mas com imaginação e poesia, o mundo fica muito mais bonito.